Boa tarde, aqui é uma aula do Maratona USP e a aula de hoje é sobre Sufix Array. Se você quer assistir a aula de outra coisa, fecha esse vídeo. Eu tenho um roteiro geral das coisas que eu vou falar, então... ...primeiro que eu vou falar, e é assustadoramente rápido de fazer isso. Eu vou dar uma primeira implementação com... eu vou discutir os problemas, né? Vou dar uma primeira implementação, ela vai ser meio problemática. Eu vou dar uma segunda implementação bem melhor, melhorar ela ainda e depois aplicar. Então, eu espero que vocês aproveitem. Vamos lá. O... ... ... ... ... Então, acho que num total de, sei lá, 30 segundos, que foi o tempo para escrever na lousa, o sufix aria o que é? Ele é um vetor que ordena o sufixo de uma string, certo? O que isso aí quer dizer? Vamos, eu tenho aqui um string, certo? Tenho os caracteres aqui. Cada posição, então eu pego aqui para um índice i, aqui eu tenho um sufixo, que é string até o final. Eu quero ordenar eles lexicograficamente, tá bom? Então, para ordenar, eu não preciso de fato ter várias cópias da string, porque isso é quadrático, né? Você, esse cara ocupa espaço 1, esse 2, esse 3 dá a soma dos carinhas, então seria quadrático. Você só guarda os números. Então, se você guardar o índice, você tem uma ordenação em todos os sufixos. E o que a gente vai fazer é achar um jeito rápido de fazer isso. Só, isso aqui não impressiona ninguém, mas eu vou comentar. N é o tamanho da string por toda a palestra, toda a aula. E, sem pensar nem um pouco, a solução tem que levar pelo menos tempo N, né? Omega de N, porque eu tenho que escrever esse vetor. Então, melhor do que N, não tem como. E tem uma solução besta, que é você usar um algoritmo de ordenação já pronto. Então, por exemplo, você usa o quicksort, e você compara as strings lexicograficamente, e ele dá N quadrado log, tá? Então, assim, para resolver esse problema, para a discussão ser interessante, a gente tem que estar nesse meio. Qualquer solução mais lerda do que essa daqui, não precisa nem discutir. Vamos lá, por que que dá N quadrado, né? A gente sabe que ordenar é N log N, né? E a gente está ordenando... Tá tudo bem? É. A gente está ordenando os carinhas... Então, a gente está ordenando só N elementos. Então, como assim leva N quadrado log? E o problema é que você pode perder muito tempo comparando carinhas. O algoritmo... Quando a gente trabalha com o programa de ordenação, você pega, por exemplo, o quicksort e o merge sort, o normal é você pensar quantas comparações você tem que fazer para ordenar o vetor. E aí, as comparações são N quadrado log, tá? Só que cada comparação normalmente é constante. Aqui não. Aqui você pode pagar mais. E é fácil de ver um caso... Tipo, primeiro, se a string inteira for só da mesma letra, você já vai ter que gastar o tempo da string em toda a comparação, né? Mas tem um caso que é um pouco mais... Menos artificial, que já causa isso. E eu vou comentar porque ele aparece depois. Pensa que eu tenho uma stringzinha S, tá? E eu duplico. Então eu boto ela no final dela. Tá? Eu só peguei a mesma string e concatenei. Você pega... Quando eu for comparar o primeiro carinha aqui com o primeiro carinha aqui, eu vou ter que necessariamente olhar para tudo isso aqui. Eu potencialmente só vou dar... Eu só vou notar que elas são diferentes quando eu vou estar comparando lexicograficamente, né? Então esse com esse, esse com esse. Eu vou andando... Tudo isso aqui vai dar certo até potencialmente aqui. Talvez aqui as coisas mudem, tá? E a mesma coisa vai ali para cá, para cá, para cá, para cá. Então, tipo, respectivamente, né? Então o que aconteceu? Eu vou falar que N é o tamanho da stringzinha S, tá? Então nesse caso eu tenho uma string de tamanho 2N. E aí eu acabei de construir. Eu vou pegar aqui só metade. Então eu tenho N sobre 4 carinhas. Não, N sobre 2. Que é um quarto do total. Para esses carinhas aqui, toda vez que eu comparar com esses caras, eu vou levar... Eu vou ter que pelo menos percorrer tudo isso aqui. E isso aqui também é N sobre 2. Então eu tenho N sobre 2 pares que demoram... que demoram... N sobre 2 para comparar. Tá? Então a... Isso aqui é interessante porque, né? Essa construção de pegar uma string e colocá-la no final dela mesma é um truque que a gente vai usar mais para frente para resolver problemas. Então o que pode acontecer? Se você usar esse truque e depois usar o seu algoritmo normal de ordenação, você vai pagar N quadrado. Então não precisa nem o setter inventar um caso muito difícil. Você sozinho já se ferra. Então é por isso que a gente tem que procurar uma forma mais inteligente de ordenar. Ah, uma outra coisa interessante é que você pode falar... Ah, talvez são poucos carinhas, né? Porque eu tenho N escolhe 2 pares que são as comparações possíveis de fazer no vetor e eu mostrei para vocês que só metade dá problema, né? E aí então, ah, talvez o seu algoritmo de ordenação não passe por eles. Eu não sei sobre qualquer, tá? O quick sort vai dar problema se você pensar com cuidado. O quick sort é muito legal porque ele com certeza vai dar problema. Porque quando você pivotear, você vai justamente separar os carinhas que são parecidos juntos. Então você vai ficar em vários níveis da recursão comparando os caras que custam bastante. Então o quick sort com certeza se ferra aqui. O merge sort eu acho que se ferra. O hippie ou os outros eu fico aí de lição de casa para vocês pensarem se já dá problema. Então é um negócio que é difícil. Então a gente vai discutir outras formas de lidar com isso. A primeira solução que eu vou dar é uma solução bem maratoneira. E... E ela é razoável, ela tem uma complexidade que já... Eu não sentiria vergonha de mandar. E qual que é a ideia? O que que tá me encerrando aqui? A comparação, né? Então a... Aqui é a string S. Aqui embaixo também vai ser a string S. Tá? Eu só tô botando embaixo pra facilitar. Se você gosta de ser mais mais, você pode pensar na verdade que aqui é uma string T e eu fiz uma referência. Tá? Então você pode pensar que eu fiz uma referência e é a mesma string e eu só tô pra não poluir o desenho. Então, quando eu tô olhando pra duas posições diferentes... Então eu tô olhando aqui pra posição I e aqui embaixo pra posição J. Eu vou ficar andando enquanto forem iguais até achar o primeiro cara que é fora. Tá? Então... Aqui em vermelho, essa barrinha aqui é o tempo que eu gasto na comparação. E são justamente... O que que isso aqui tá falando? Que esse pedaço desse string é igual a esse pedaço. E aí eu vou ter que pagar tudo isso pra chegar aqui, é o carinha que é diferente e eu vou conseguir comparar. Vocês podem pensar... Isso aqui tem um jeito simples de fazer isso rápido. E o que que você faz? Você pode fazer isso com um hash. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é a solução que eu vou... Que eu vou explicar. Na verdade, é essa a solução que eu vou criticar. Então eu vou... Acho que é a Geni ou o Judas, que seja. Eu vou usar essa solução aqui como comparação e vou falar super mal dela. Então eu não vou entrar em detalhes. Mas eu vou explicar a ideia. Então, se você montar, fizer um hash pra cada prefixo da string, um hash polinomial, você consegue com espaço... Você gasta espaço linear. E aí você consegue tirar o hash em tempo constante desses carinhas. De qualquer subintervalo. Tá? Basicamente você vai ter que subtrair esse e desse, né? E aí você vai ter que multiplicar por alguma potência pra garantir que vai dar tudo certo. Então você consegue comparar se eles são iguais em tempo a de 1. Só que isso não resolve o problema, certo? Porque eu não tenho só que dado o intervalo eu descobrir se eles são iguais. Eu tenho que andar enquanto eles são iguais, achar um diferente e aí no diferente eu comparo. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer busca binária. Então, eu faço uma busca binária. Eu vou chamar esse carinha aqui de H. Tá? Então, tipo, aqui é a posição I, aqui é a posição I mais H. Então, H é o tamanho horizontal. Olha, H de horizontal. Isso foi sem querer. Então, eu posso ver... Eu posso fazer uma busca binária. É o menor H, tal que esses caras são diferentes. Tá? Quando eu achar esse H, eu já sei que na próxima posição é a posição que eu preciso comparar pra dar tudo certo. Então, dessa maneira eu consigo fazer as comparações em tempo log. Então, essa solução aqui é O de N log quadrado N. Tá? Ela não é de todo mal. Eu já passei problemas assim. Só que quando você começa a olhar, você começa a ver vários problemas. Antes de seguir falando mal dela, eu vou comentar uma coisa de... Ela traz um conceito muito bom que a gente vai usar mais pra frente. Que qual que é o conceito? Quer conceito, arroba? Toma conceito. É o LCP. LCP, a gente só usa a sigla na computação como um todo e é tudo em inglês. É Longest Common Prefix. É o maior prefixo comum. Tá? E aí, o que eu tô fazendo? O H, aqui no caso, é justamente o maior prefixo comum entre os sufixos que eu tô comparando. Então, eu tô olhando aqui... Deixa eu escrever. Aqui é uma anotação que eu vou usar pra string, né? Então, aqui, eu começo na posição I, é inclusive, eu vou até o N, exclusivo. Exclusivo. E aí, então, aqui é a substring, exatamente o sufixo que começa em I. Aqui é o que começa em J. Então, o H que eu tô buscando é exatamente o LCP. Então, o que é interessante sobre isso aqui? Esse algoritmo mostra que se você conseguir calcular o LCP pra quaisquer sufixos, você consegue ordenar. E aí, você consegue ordenar o vetor de sufixos. E aí, não somente isso, que o teu... Se você demora, sei lá... F de N é o tempo pra achar o LCP, você consegue um algoritmo O de N, F de N, log N. Tá? Então, justamente, se você tiver uma forma rápida de calcular o LCP, pra quaisquer sufixos, você consegue ter a comparação rápida. E até, se você for implementar essa solução, eu acho que esse é o jeito mais prático. Você faz uma função que calcula o LCP, e aí, depois, você ordena e usa a comparação que chama ela. Tá? Mas, ninguém vai fazer isso, porque eu vou ensinar um jeito muito melhor. Mas, a ideia de LCP é bem útil, e a gente vai usar ela mais pra frente. Ela aparece bastante pra resolver problemas. Vamos lá. O que que eu preciso fazer? Bom, é. Já expliquei o que que é LCP é. Apenas. Estude. Longest. Common. Prefix. Prefixo tem dois Fs? Eu não sei. Sufixo, eu sei que tem. Vocês sabem? Eu não falo nem português, eu vou falar inglês. Tudo bem. Tá, temos ali, então, LCP. Agora sim, o que que eu vejo de errado nessa solução? Certo? A primeira coisa é que usa hash. Tá? E aí, o problema de usar hash são dois. O primeiro problema é que pode dar errado. Então, pode ser, pode ter uma coesão aqui. Então, essas strings podem ser diferentes. Pode acontecer do hash dar igual, e aí seu algoritmo vai dar errado. E você não pode pagar a checagem. Porque senão você potencialmente vai gastar tempo N. Então, você precisa confiar no hash. E aí você tem outras soluções. Você pode fazer hash com dois primos diferentes, ou hash com três primos. Mas as coisas vão ficando cada vez mais devagar, né? Então, esse é o primeiro problema. Hash tem erro. E aí, já pensou que porcaria? Você manda o problema, você toma WA porque deu colisão no hash. Sabe? Isso é um horror. Ou então, você manda no CF, alguém cria uma string que causa mais colisão. E você se ferra, né? Então, isso é problemático de dar o hash para esse tipo de coisa. Tem um segundo problema. Hash usa mod. Usa o resto da divisão. Tá? E nesse caso, o resto da divisão vai estar no loop mais interno do seu algoritmo. Então, no loop mais interno do seu algoritmo, você está fazendo divisão. Divisão é a instrução mais lerda de todas as máquinas. Eu acho que nas estimativas que eu vi nos computadores normais, x86, não sei o que, não sei o que lá. Ela leva de 20 a 40 vezes mais tempo do que as outras instruções. Então, isso pode te ferrar muito, né? É claro que o computador faz mil coisas malucas e você acaba não pagando esses 40. Mas você paga muito caro. Então, tipo, o mod, no seu loop mais interno, vai custar e é capaz de você tomar a TLE, mesmo o nlog quadrado não sendo ruim. A constante é ruim. Tá? Mas tem mais uma coisa. Essa solução é boa porque usa apenas um vetor auxiliar. Então, de memória, eu só preciso de um... Então, são n inteiros, onde eu guardo o hash. Então, só com isso aqui eu consigo guardar. Eu consigo calcular as coisas. As soluções que eu vou apresentar mais pra frente vão gastar mais memória e elas vão usar 4n pra construção. Em alguns problemas pode ou não pode fazer diferença. Em geral, se trocar n por 4n pra ter uma solução nlog e que é mais segura, é sempre melhor. Mas eu sinto que, tipo, se for só por memória, talvez o do hash seja melhor. Só que também tem um lado que... Mesmo essa vantagem é uma vantagem muito sutil. Porque, é o que eu falei, se o hash der errado, você teria que tirar 2 hashes. E aí, seu n virou 2n. E se tiver que tirar 3, você tira 3n. Então, mesmo essa vantagem não é lá uma bela vantagem. Então, tá. Agora, vou lá explicar o primeiro algoritmo da hora da aula de hoje. Que é um jeito razoável de computar o suffix array. Esse algoritmo... Deixa eu ver... Eu espero não escrever errado o nome dos autores e não... É, escrever eu acho que eu vou escrever certo porque eu copiei com cuidado do paper deles. Eu não li o paper, eu li um outro paper que eu vou deixar nos comentários. Que não é um paper, enfim. Eu li um documento... Ah, eu vou dar as fontes depois. E a... 1990. E aí... Carpe... Miller... Rosenthal... Vamos lá. Essa solução que eu vou explicar para vocês é super bonita e é super elegante. Ela foi publicada em 1990 pelo Mambers e o Myers. Tá? E aí... Por que as pessoas da academia estavam preocupadas com o suffix array? Isso é uma outra coisa importante. Tenho no canal as aulas do Ian sobre o suffix tree. A suffix tree é equivalente ao suffix array. No sentido que se você tem um, você constrói o outro em tempo linear. E se você tem o outro, você constrói um em tempo linear. Tá? Então, tudo que você faz com o suffix array, por definição, você faz com a suffix tree. E vice-versa. E aí, qual que é a vantagem do suffix array? Ele é mais simples. Então, se você assistir a aula do Ian e você não entender nada, tudo bem. Eu também não entendi. Assiste aqui que estamos juntos. E, enfim, até os acadêmicos que vivem disso e de ser snob, acham que o suffix tree também é mais complicado. E aí, eles estavam procurando alternativas mais simples. E aí, o suffix array, um, ele gasta menos memória. E, além disso, ele é mais simples de... É uma estrutura mais simples. É só um vetor. Então, você... Se você tiver algoritmos bons para calcular, você consegue ter bastante coisa legal. E os primeiros a conseguir foram esses dois caras nos anos 90. Só que eles usaram ideias um pouco mais antigas de um paper do Karp, do Miller e do Rosenthal. E até quando eles vão dar o algoritmo que constrói, eles mencionam esses caras. O Karp e o Miller... O Rosenthal, desculpa, você deve ser muito bom e muito importante, mas eu nunca ouviu falar de você. O Karp e o Miller, quem é maratonista, você já deve ter ouvido falar dos caras. O Miller do Miller Rabin, né? O Karp do Rabin Karp e também o Karp do Edmund Karp. Então, esses dois caras aqui fazem a vida do maratonista ser mais difícil. Eles ficam inventando algoritmo muito elegante, muito simples, que dá para alguém programar em uma prova de 5 horas. E a gente tem que estudar o que esses caras fizeram. Enfim. Então, tá. Mas é, aqui o que eu vou apresentar é do Mambres e Myers. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso, eu vou dar uma roubada. Então, eu vou... Eu tive uma ideia genial, na verdade eles tiveram, e eu vou só explicar essa ideia sem falar de onde ela veio. A ideia de guardar o rank de alguma coisa. Tá? Então, o que é o rank? Eu vou... Eu também vou roubar, mas eu vou roubar matematicamente. Então, eu tenho um vetor S, tá? E eu tenho uma ordem nele. Tá bom? O que eu posso fazer? Pensa como programador. Eu posso pegar os elementos de S, eu ordeno de acordo com essa ordem, e eu retiro as repetições. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse S, eu vou botar um... A gente faz isso o tempo todo, por exemplo, para comprimir coordenada. E isso aí vai me dar uma posição no final para cada carinha, onde ele vai parar. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver 3, 2, 1, 1, 4. Tá? Se eu ordenar esse cara, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, o rank de 3 é 2. Que seria a posição dele nesse vetor ordenado. Então, aqui são as posições. Então, aqui é V e aqui é o I. Então, aqui é V e de I. Tá bom? Então, eu ordenei os caras, peguei as posições. Tá? E é justamente o que a gente faz quando comprimir... E tira a repetição, quando comprimir coordenada. Então, para o 3, eu consigo descobrir que o rank dele é 2. E você pode também definir matematicamente como quantos carinhas tem que são menores escritos do que ele. Tá? Mas eu acho que essa visão aqui é mais maratonista. Vocês vão gostar mais. Eu espero que gostem mais. E o que é muito legal? Vamos lá. A primeira coisa... O que é que eu ganho com o rank? Se eu tenho esse vetor S com essa ordem, tá? Eu vou chamar de Rzinho a função que vai de S para me dar inteiros. Então, sei lá, vou falar que eu tenho os inteiros de 0 até N. Aqui o N não é o tamanho da string, o S não é o string, mas tudo bem. Vocês estão entendendo. E eu consigo falar o quê? Que A é menor que o B. Se eu somente C, o rank de A é menor que o rank de B. Tá? Então, ao invés de fazer a comparação, eu posso comparar os ranks. Tá bom? E aí, por que... E daí, né? O que eu ganho com isso? A gente ganha que justamente no problema do sufixo Array, comparar é caro. Você paga muito caro para comparar os sufixos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar um jeito de calcular os ranks e comparar só os ranks para não ter que pagar a comparação que é cara. Tá bom? E o pessoal que está assistindo, fez sentido a ideia do rank? Tá? Dá para definir matematicamente assim, né? Então, tipo, é uma função que vai até os números, tal que vale isso aqui, tá? Tem alguns detalhes de quando tem repetição ou quando tem, tipo, da hipótese que você tem nessa ordenação, mas no nosso caso vai dar tudo bem. Eu vou usar rank para isso, só que eu não vou usar qualquer rank, né? Porque, no fundo, calcular o rank dos prefixos é tão difícil quanto você comparar os prefixos, né? Porque essa descrição que eu dei para vocês, eu primeiro ordenei. Então, assim, se eu primeiro ordeno, eu já tenho ele ordenado. Então, eu não consigo usar o rank para definir, né? E aí é só, o que eu queria comentar antes de seguir, é que ordenar é equivalente a achar o rank. Achar o rank. Tá? Esse lado, né? Se eu ordeno, eu acho o rank. É justamente como eu defini a explicação. Agora, à volta, se eu achei o rank, eu sei que esses caras aqui são lineários, é menor do que o tamanho do carinha, né? Então, eu posso ter uma tabela auxiliar, onde eu guardo quantos carinhas de cada rank aparecem. E aí, eu ordeno eles como se fosse o counting sort. Então, eu dou uma passada, eu conto quantos carinhas de cada rank tem, e depois eu dou uma segunda passada colocando eles na posição correta. Então, à volta, usa o counting sort. Tá? Então, se você sabe calcular rank, você pode ordenar usando o counting sort. Eu só vou deixar isso aqui, e quem sabe, talvez, depois seja útil em algum momento. Vamos lá. Qual que foi a grande sacada do members e do Myers? É, do que que o computeiro gosta? O computeiro gosta de passar problema, e o computeiro gosta de potência de 2. Então, os caras pegaram a ideia de rank e falaram, vou botar uma potência de 2 ali. Por quê? Porque sim, né? Eu quero que as coisas dêem log, e vai dar tudo certo. Então, o que que eles fizeram? Vamos lá. Eu vou falar, eu vou definir vários ranks, tá? Indexados por K. Deixa eu, eu vou escrever mais pra cima, pra ganhar espaço na lousa. Então, o k-ésimo rank de i é menor que o k-ésimo rank de j. Aqui eu tô ordenando os sufixos de novo, né? Voltei pro meu problema. Eu vou falar que isso aqui vale, sem somente ser, a string que começa em i e tem tamanho 2ak, é menor do que a string que começa em i e tem, opa, j, e tem tamanho 2ak. Olha, no vídeo dá pra ver a diferença entre o meu i e o meu j? Tá bom. Meu n e meu h também são polêmicos. Então, eu peço desculpa pra... Eu tô pensando seriamente em começar a escrever h que nem físico, só pra diferenciar do n. Enfim, vamos lá. Então, é, vocês concordaram comigo até agora, vocês vão concordar aqui. Isso aqui tá bem definido, tá? Então, eu tô comparando os sufixos de tamanho 2ak, certo? E eu tô... é, e aí eu consigo calcular o rank deles. O que que eu ganho com isso? Além de potências de 2, que é uma oportunidade maravilhosa pra você usar aquele bit shift nojento, aquele código horroroso, você também ganha uma cor... você ganha uma forma de calcular isso rápido, que é a minha proposição. Proposição. Então, eu vou falar que k é maior que 1, seja k maior que 1. Então, r de k de i é menor que r de k de j, c e somente c. Vamos lá. Eu vou fazer um seio somente c vertical aqui, pra usar melhor espaço. Então, vamos lá. r de k menos 1, i, r de k menos 1, i mais 2ak, é menor r de k menos 1, j, r de k menos 1, j, j mais 2ak. Então, vamos lá. Ah, é. 2ak menos 1. Muito bem observado, cara. 2ak menos 1. 2ak menos 1. Temos aqui o grande Pedro Teutoni, e ele que fez essa brilhante observação. Eu anotei pra não errar e eu errei. E o cara, sem nem usar minha cola, acertou. Tá, vamos lá. Primeiro, e eu com isso? Isso aqui é justamente o que te permite ordenar rápido. Então, essa ideia de você comparar o rank, não te ajuda nada se você não souber calcular os ranks. Tá? Então, aqui eu tô calculando o rank de k a partir do rank de k menos 1. Tá bom? Então, se eu conseguir comparar, eu consigo ordenar, e se eu conseguir ordenar, eu consigo calcular o rank. Então, tudo que eu preciso fazer é comparar um rank a partir do outro. Tá? E aí, a outra coisa importante é que se o... conforme o k for crescendo, isso aqui eventualmente passa da string. Tá? Eu tô sendo um pouquinho porco aqui, e eu vou justificar minha porquice falando que a minha string é infinita. Ou... Porque justamente, ó... Na aula eu não quero ter que falar que é... Ah, esse cara aqui pode estar fora da string, não sei o que, não sei o que lá. Então, só um único detalhe. Eu tô falando que s numa posição p é igual a s na posição n menos 1 pra todo p maior... Oh, não. Ah, não. Não é isso que eu quero, não. Eu vou... Aqui eu vou dar duas... Caramba. Aqui eu vou dar duas roubadas. Pra todo p maior que n. Tá? Esse é um truque que o pessoal costuma fazer, é o sentinela. Tá? Nos papers eles botam um cifrão. E... É meio triste, porque... Né? A gente pensa em dinheiro, e pensar em dinheiro quando você tá estudando é um negócio meio triste. Mas... Em C, por exemplo, todo string já tem o sentinela. Por padrão, uma string em C termina quando tem um zero. Certo? E o zero funciona muito bem pra esse tipo de coisa. Por quê? Porque você assume que o sentinela é menor do que o resto do alfabeto. Então, o zero, que é o último caractere, que é o sentinela, é menor do que todos os outros caracteres. É... Eu só não uso o zero mesmo, porque eu sinto que se eu escrevesse um O e um zero, as coisas iam ficar confusas. Então, eu vou usar o cifrão pra falar, tipo, ah, é um cara especial, mas no fundo eu tô falando do zero que termina a string no C. Então, é. Com isso aqui, eu consigo falar que, tipo, ah, quando a string é muito grande, eu tô só pegando, tipo, você pode falar que esse rank é menos um, ou algo do tipo. Tá? Então, isso aqui garante que tudo vai funcionar bonitinho. E também é algo fácil de você implementar, porque no fundo você vai fazer uma função que checa, e se não... Checa se o tamanho tá de string, e se tá fora, ele retorna um número que é menor que os outros. Então, por exemplo, na minha implementação, eu mando retornar menos um. O rank de uma posição não válida é menos um. e tudo funciona. Então, é. Eu tô dando uma roubada teórica, mas é uma roubada teórica razoável. Ah, é. Sim, eu estou comparando uma tupla. Certo? Foi a pergunta do querido Vitor Guidi. Ele perguntou se eu tava comparando uma tupla, e sim, eu estou. E é como se fosse mais mais. Eu tô comparando ela exograficamente. Tá? Então, assim, o que isso aqui quer dizer? Que esse... Ou a primeira posição é menor do que a primeira posição, ou a primeira posição é igual, e aí a segunda é menor que a outra. Tá? E aí isso também é muito legal, porque a gente tá fazendo uma comparação lexicográfica enorme da string, e eu tô reduzindo aqui pra fazer uma comparação lexicográfica entre dois carinhas. Tá? Mas sim, sim, é uma comparação de tuplas. Tudo bem? Boa pergunta. Então, a... Eu não sei. Não me deu vontade de apagar o counting sort. Eu vou botar ele numa caixinha aqui e só deixar aí. Vamos lá. Eu vou provar minha proposição. É... Eu tenho essa definição. R de K de I menor que H de J sem somente ser os sufixos são menores, né? Vamos... O que isso aí quer dizer? Então, eu tenho aqui o meu vetor copiado duas vezes, aqui a posição I, aqui a posição J, ele tem tamanho 2 a K. Então, tem aqui, tem a metade, e aqui tem o resto. Metade, e o resto. Eu tô comparando esses sufixos. Tá bom? É lexicográfico. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa string aqui vai ser menor se for tudo igual e aí a primeira posição que for diferente, ela for menor. Tá bom? Então, onde que pode estar essa posição diferente? Pode estar ou na primeira metade ou na segunda metade. Se ela estiver na primeira metade... Então, digamos que essa posição aqui já vai... Se ela estiver na primeira metade, então o que isso quer dizer? Que o rank menor já vai ser menor. Por quê? Porque aqui eu tô... Isso tudo é 2 a K e metade de 2 a K é 2 a K menos 1. Certo? Então, se já estiver na primeira metade, o rank de I, 2 a K menos 1, já vai ser menor que o rank K menos 1 de J. E eu ganhei. Agora, se não, o que que eu tenho? Eu tenho que essa substring é igual a essa. Tá? Ou seja, o que implica que o rank dela é igual. Além disso, como eu tenho que, de fato, essa daqui é menor, vai dar errado aqui. Então, essa string é menor que essa. Que string é essa? É exatamente a I mais 2 a K menos 1 comparado com a J mais 2 a K menos 1. Tá? Então, é justamente... É lexicográfico aqui, porque é lexicográfico aqui. Tá? Então, é isso aí. Eu tinha escrito uma provinha formal, mas também vão ser 3 linhas explicando isso aqui. Vocês acham que vale a pena fazer? Hã? Tá? Então... Hã? Ah, bom. É que no fundo é só, pá, copia as definições. Então, eu vou até aproveitar que a definição está aqui. Então, vale... Vale isso aqui. Isso aqui vale, sem somente ser... Aí, eu primeiro aplico nas strings, né? Que foi o desenho que eu fiz. Então, eu falo que ou S de I, I mais 2 a K menos 1 já é menor que S de J, J mais 2 a K menos 1. ou... vai dar igual na primeira e diferente na segunda. Então, S de I mais 2 a K menos 1 é igual a S de J, J mais 2 a K menos 1. E... E aqui, esse E está dentro do parênteses, né? Por isso que eu botei parênteses. A gente tem que S de I mais 2 a K menos 1 até o final da string, que é I mais 2 a K. Certo? É só pegar e somar 2 a K menos 1 nesse carinha, que é o tamanho dos sufixos anteriores. É menor... Ah, faltou espaço. Que S de J mais 2 a K menos 1 J mais 2 a K menos 1. Aí, esse parênteses fecha aqui e esse aqui fecha esse. Tá? O que isso aí quer dizer, então? É um C e somente C? Eu posso continuar no C e somente C? Então, eu só vou... Isso aqui é justamente a comparação dos anteriores, né? Então, é sem somente C. R de K menos 1 de I é menor que R de K menos 1 de J ou R de K menos 1 de I é igual ao R K menos 1 de J e R I mais 2 a K menos 1 e é por isso que é K menos 1 porque eu estou comparando 2 a K e eu já tenho 2 a K menos 1 pronto. Foi a correção muito pertinente do Pedro. É menor ou igual que R J mais 2 a K menos 1. Então, e aqui justamente é a comparação lexicográfica, certo? Então, isso aí prova que a gente consegue comparar essas carinhas. Certo? Então, esse vai ser o algoritmo. A gente começa com o K0 e aí o K0 é bem legal que no fundo o rank vai ser só a posição do carácter. Então, você só passa, você conta o carácter e você consegue saber qual que é a posição dele. E os outros você vai usando essa regrinha combinando o K menos 1 para o K e você consegue progredir. Eventualmente, ele passa. E aí, então, eu vou escrever um pseudo-código para vocês. Ah, tá. Bom, vamos lá. Pseudo-código. Se inscreve aí. Pra cá Tá Tipo aqui assim Show String F Então vamos lá Eu gosto de fazer pseudo código como se fosse Python Pra não ter que botar fecha Abre e fecha colchete Mas meu pseudo código é bem parecido com C++ Então por exemplo tem um vector aqui Então vamos lá Eu acho que maratonistas vão entender bem O que eu estou fazendo E não é tão roubado O P é a resposta O R é justamente o rank Que eu vou calcular E o óbvio é um espacinho auxiliar que eu vou precisar usar Porque a vida é assim E aqui eu já estou assumindo que você bota Em C++ você inicializa com o tamanho do vetor Mas é pseudo código Então o tamanho cabe E aí a primeira coisa que eu faço é Vamos lá Ah bom É acho que eu vou usar pelo espaço mesmo Ganhei uma linha Estamos tendo uma refatoração É eu separei só pra mostrar que tipo Ele não tem a ver É só que eu preciso Tipo eu vou usar ele Durante a construção E depois eu jogo fora Que nem o R né Só que o R a gente vai usar depois No outro algoritmo Então o R é pertinente você guardar O aux não É só espaço pra copiar as coisas Que nem o merge sort Então vamos lá O que eu vou fazer aqui P de recebe i E eu vou falar que o rank Vamos lá P de recebe i Eu estou justamente preparando o vetor de permutação Pra eu permutar depois É ele onde vai estar a resposta E eu começo o rank como sendo o próprio carácter Tá Então isso tipo Não é exatamente o rank É um pouquinho mais esparso Mas vale o 6 somente ser da comparação Então isso aqui já resolve o problema Tá E agora vamos lá D igual a 1 Enquanto D for menor ou igual que N D vezes igual a 2 Aqui é justamente do K menos 1 pro K Tá Eu estou aumentando o D Que é o meu passo E aí É Então vamos lá Sort P P mais N Aqui ainda aparece Tá Então vou para a linha de baixo Então Ent 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 E aqui eu vou justamente fazer A comparação Dos ranks que eu argumentei antes Que estava aqui embaixo Só que o C++ já te dá isso pronto Já que eu já estou usando o lambda de C++ mesmo Então aqui eu vou fazer Eu vou só usar o makepair aqui Tá Todo mundo faz esse define Eu também vou fazer Então esse aqui é o makepair da STL E aqui eu só vou falar Que makepair de R de I R de I mais D É menor Então eu vou dar return Então eu vou dar return Ret Makepair R de J R de J mais D Então tarará Aqui o ponto e vírgula Eu fecho O meu lambda E fecho o sort Aqui eu estou ordenando De acordo com essa comparação Então agora o P Tem os caras ordenados Para o tamanho 2 vezes D Na verdade Porque como eu estou usando o D Aqui O D é o meu 2K menos 1 Esse critério É o critério que ordena os caras De acordo com o sufixo de tamanho 2K Então agora eu já posso calcular O sufixo de tamanho 2K Que é D Então acho que eu até vou É eu vou botar aqui um comentário Que D é igual a 2K menos 1 Que é o cara que já está calculado E aí o que eu faço agora? Agora eu só preciso calcular o rank E aí é bem fácil Porque eu já tenho os caras ordenados Então eu vou fazer Ah, em cima tudo bem usar, né? Então eu vou fazer Ox P de 0 É igual a 0 For Int I é igual a 1 J é igual a 0 I menor que N I mais mais J mais mais O que é o que eu faço? Aqui o que eu faço? Como eu já tenho eles ordenados O meu carinha vai ter o mesmo rank Do carinha anterior Se eles forem iguais Ou vai ter o rank mais 1 Se eles forem diferentes Então dá pra fazer só assim Ox De P De I Que é o I É o carinha que eu estou calculando É igual ao ox De P De J Mais Eu uso pra cá Deixa eu ver Essa linha é grande Então vou botar aqui Mais aqui é o booleano, né? Do make pair Daquela comparação toda ali Então R de I R de I Mais D É Diferente Do make pair De R de J R De J Mais D Certo? Então Se eles forem iguais O ox de P De I Vai ser igual ao P De J Se eles forem diferentes Ele vai ser o P De J Mais 1 Tá? E Tcharará Tinha mais um comentário Sobre isso Ah tá Essa parte aqui É a que me faz Precisar ter Memória auxiliar Além do rank Por quê? Porque eu preciso ter O rank antigo Eu estou calculando O rank novo Que vai no ox E eu não mexo no P Porque o P É a minha permutação Então Nesse momento Eu preciso de 3 vetores Então O meu algoritmo Como um todo Vai usar 3 vetores Porque nessa hora Aqui Da interação Ele precisa usar Tá? E a Ah Só pra Eu mudei Isso aqui Ainda está dentro Do for Do D Certo? E aí Só o que você tem que fazer No final É dar um copy Você copia O ox Pro R Então pronto Com esse algoritmo Aqui Vocês podem ver É bem simples Eu basicamente Estou usando o sort Da STL Para fazer todo o trabalho Sujo Certo? Eu consigo ter Calcular o suffix array Né? Deixa eu apagar Essa diquinha Então Tá A primeira coisa Qual que é a complexidade Dessa solução? A complexidade Dessa solução É N log Quadrado É Que é exatamente Igual a solução Do hash Tá? Só que você evita Aqueles problemas Que eu comentei Do hash E aí Por que é log Quadrado? Um log Vem daqui Porque o d Vai dobrando Então esse Esse fora O d vai ter no máximo Log valores diferentes Né? E o outro N O outro log Vem do n log Da ordenação Tá? Aqui é o teu gargalo Porque aqui é linear Aqui é linear E aqui é linear Tá? Então Vocês conhecem Por acaso Algum algoritmo Que pudesse deixar Isso aqui mais rápido? Tá? Então É Você pode Tornar esse algoritmo N log N Se você usar O counting sort Tá? Tem alguns detalhes Que a implementação Fica um pouquinho Mais chata E aí eu gostaria De comentar Quando vocês forem Implementar o de vocês É Se Vamos lá A primeira coisa É que Essa roubadinha Aqui vai Potencialmente Dar errado Porque no counting sort Você vai Justamente Você vai ter Um vetor De frequência Então o tamanho Possível Dos valores É relevante E aí é engraçado Por quê? Porque aqui Se a tua string For menor Do que o maior Valor de char Possível Vai dar problema Tá? Então é legal Então é legal Que seu código Vai cagar Para todos os casos Menores do que 256 Para maiores Vai dar certo Só que é só Você tratar isso aqui Com um pouquinho De mais cuidado Eu já tinha comentado Sobre o rank Isso aqui também é um negócio Que você tem que fazer Uma função O auxiliar Para ver se dá certo Tá? E aqui É mas Mudando isso Você basicamente Consegue ter um algoritmo Nlog Tem mais uma coisa Que eu melhoraria Nessa implementação E eu posso melhorar Essa daqui mesmo Sem usar o counting sort Pode ser o próprio sort Do STL Que eu colocaria Uma coisa a mais aqui Agora que eu já ouvi O counting sort Eu posso apagar Eu devia ter posicionado Ele num canto da luz Que tivesse me atrapalhado Menos Mas tudo bem Eu posso botar Mais uma coisa aqui If Eu não usei rank Eu usei r Tá Então If r De p De n-1 Igual Igual A n-1 Break O que que eu tô fazendo aqui É Eu tô comparando as strings Justamente Deixa eu Tá aqui Eu tô Eu tô Eu tô comparando as strings F De i I mais 2 ak Tá? E a O jeito que meu algoritmo Tá fazendo Ele tá fazendo 2 ak Até passar o n Daí com certeza Eu comparei os susfixos todos Só que Talvez eu não precise Ir tão longe E eu posso detectar Isso no meu algoritmo E parar de ir Mais cedo E é justamente aqui O que que isso aqui Tá falando? Por essa construção O rank começa de zero E é no máximo N-1 O rank Só vai ser N-1 E aqui é um n Não um h Eu prometi Cumpri Que meu n É parecido Com meu h Esse cara aqui Só vai ser N-1 Se o último carinha Tiver N-1 Que é tipo O último carinha Tem o maior rank E ele só vai ser N-1 Se todos os carinhas Tiverem ranks diferentes Só que se todos eles Têm ranks diferentes Você já conseguiu Separar eles Então você já tem que Pra todos os Is Esses sufixos São diferentes Você já sabe Quem é menor E quem é maior Então você já pode parar Tá? Isso aqui na prática Deixa É Eu já passei problema Que amiguinho não passou Por causa disso Tá? Então não sei se Ah, na prática Como um todo É muito relevante Mas já aconteceu E tem um outro aspecto Interessante Que a complexidade Fica legal Qual que é a complexidade De esse algoritmo? Ainda é N-log-N Ou N-log-quadrado Só que aqui O que eu estou fazendo Quando que eu vou conseguir Diferenciar todos os strings Justamente Quando o 2-AK For grande o bastante Tá? E o que que é isso? Quando que ele vai ser? Quem me ferra A complexidade É o LCP Então O algoritmo aqui Vai terminar Ao invés de ser Log de N É log Do máximo Em todo I IJ Do LCP Do sufixo Que começa em I E vai até o final E o sufixo Que começa em J E vai até o final Tá? Como esse cara aqui Com certeza É melhor do que N Você conseguiu isso aqui Então Você consegue dar Essa melhoradinha Na complexidade Não é nada demais Eu nem acho que Essa análise aqui De fato é pertinente Mas é uma coisa legal Por quê? Porque é um conceito Que a gente já vai ter que lidar Que eu já estou explicando E ele E ele entrega Uma análise mais limpa Da complexidade Tá? Então É isso aí Esse aqui é o algoritmo Que constrói o suffix array É Com uma solução dessas Fica muito mais prático Tipo Você não vai ter vontade nenhuma De fazer o programa de hash Tá? E mesmo Se você fizer a solução N log quadrado Que em tese é igual O segundo log Que você está usando aqui É o log da ordenação E o log da ordenação Da STL é Maravilhoso Então você pode confiar Que ele vai ser bem rápido A constante vai ser pequena Não tem nenhuma divisão Ou mod O que é muito bom Então ele é mais rápido A única coisa aqui é Aqui você está usando 3N Que é mais memória Do que o outro caso E se você for usar O counting sort Você vai precisar usar Acho que 4 ou 5N Tá? Porque o counting sort Vamos pensar Vamos deduzir juntos Você O que você faz? Você tem que ter um vetor De frequência Onde você conta É 10 e 9 Você tem que ter um vetor De espaço auxiliar Que é para onde você Coloca as coisas E aí você tem um vetor Que você está ordenando Tá? Então o counting sort Usaria tamanho N Tá bom? Só que aqui A sua comparação Depende do R Então você não pode Tocar no R E é isso É isso Então se você for usar Counting sort Você vai ter Seu algoritmo vai gastar Espaço 4 vezes N O que é bem melhor De qualquer maneira Só que gasta mais espaço Então acho que é Importante comentar É alguma pergunta? Ah é? Caramba Tá É Vamos lá Agora eu vou explicar Aqui você calcula O sufixo Array E aí Para vários problemas Você não precisa só Ter o sufixo Array Você vai precisar calcular O LCP Entre quaisquer sufixos Certo? E aí Eu vou passar para vocês Um algoritmo que calcula isso Esse algoritmo é O pessoal chama do Kazai et al O pessoal maratonista mesmo Fala que é algoritmo de Kazai E aí ele tem várias coisas Interessantes A primeira coisa Que eu acho sacanagem Só falar em Kazai Porque foram cinco caras Que fizeram Mas ele é conhecido como Kazai Vamos lá Desculpa se eu pronunciei o nome errado É o Kazai O Lee O Arimura E o Pa O que ele é legal Se você olhar para o algoritmo Que eu acabei de apagar Ou seja Você olhar para o passado Você consegue Dá para pensar um pouquinho E ver como que você consegue Guardar a informação Para calcular o LCP Tá? Tem um jeito de você Se você guardar Os rants Você vai Você vai gastar a memória N log N E você tem a informação Para calcular o LCP Basicamente Se dois sufixos Tinham o mesmo rank Em uma posição K Quer dizer que o LCP Entre eles É pelo menos K Então você consegue calcular Mas isso é problemático Você está gastando um monte De memória aqui E aí Tem um jeito muito bonito Que o Kazai E amiguinhos A turminha do Kazai Inventou Que o que que é? Eles usam O sufixo array Como caixa preta Então Você só precisa Qualquer algoritmo Para ter sufixo array E aí você roda E aí depois Em tempo linear Você constrói o LCP Tá? Eu só preciso fazer Um comentário Que o que que é? O jeito que eu defini O LCP É entre quaisquer strings Tá? Aqui de novo É a mesma string E aí a gente quer calcular O LCP Entre quaisquer sufixos Tá bom? Então Se você parar para pensar Você teria que guardar Quadrado Carinhas Com o valor do LCP Tá? Isso é problemático Você vai gastar Pô Ali é Nlog Eu vou guardar quadrado Mas você pode ser Um pouquinho mais esperto Do que isso Por que? Digamos que você tenha Aqui já O sufixo array ordenado Tá? Então aqui É a posição do primeiro sufixo Aqui é o segundo Aqui é o terceiro É Se você Para Você pega o carinha aí Você tem o rank dele Você sabe em que posição Ele está no sufixo array A mesma coisa Para o j Agora O LCP De i e j É justamente O mínimo Do LCP Desse intervalo Tá? Então O que eu gosto de fazer É Eu uso esse algoritmo De Kazai Para calcular o LCP Entre quaisquer caras Consecutivos Do Do sufixo array E aí Eu guardo isso Para uma segtriz E aí eu consigo Em tempo log Calcular O LCP Entre quaisquer par Tá? Então é memória linear Usa uma segtri É Vocês Deve Todo mundo tem que saber Implementar uma segtri rápido E aí Você consegue Ter as coisas mais eficientes Então no fundo O problema que eu vou resolver Não é calcular Pre-calcular o LCP Para todo par Mas pre-calcular o LCP Entre caras consecutivas Do sufixo array Tá? Tá claro Por que Que é esse mínimo Do LCP? Vamos lá A ideia é o seguinte Esse cara aqui É algumas strings Né? Então tipo Aqui sei lá É A ABA Aqui é A B A C Porque o C É maior do que a letra Que estava aqui Digamos que não fosse nada Aqui eu só tenho um A A D São sufixos ordenados Tá meio errado isso aqui Mas tudo bem A coisa vai dar certo Qual que é a afirmação importante? Se tiver um carinha aqui Os sufixos estão ordenados Então Vamos olhar pra cá Se eu tiver Que o LCP aqui é esse H O que quer dizer? Que o sufixo de I E o sufixo de J Tem H letras em comum E se eles tem H letras em comum Todos os caras Entre eles No sufixo array Tem que ter H letras em comum E vale a volta Né? Porque se aqui tiver Nesse caso aqui Só tem uma letra em comum Como tem uma Ele é um sufixo comum Então é Tipo Você com certeza consegue Calcular o LCP Calculando esse mínimo Tá? Então vamos lá O algoritmo do Kazai Também é Ridiculamente simples Tá? E o que ele usa? Ele vai usar Que você tem Se guardou o vetor de rank Tá? Então eu vou usar o P é o meu vetor Do sufixo array E R é o rank Do Que justamente O algoritmo que a gente usou Calcula Mas se você não tiver Também é fácil de fazer É só te pôr A permutação inversa Então você aloca esse vetor E aí você faz um for E aí você faz algo do tipo R de i É igual a A Você faz que R de p de i É igual a i Então Se você fizer um for Que faz isso Você consegue calcular o vetor de rank A partir do p Tá bom? Então Vamos lá Qual que é a ideia Do casal e seus amigos De novo O mesmo string Como sempre Eu vou começar do começo Pra variar Então eu vou primeiro Eu olho Eu quero calcular O lcp Da Bom é Eu vou olhar Aqui é a string completa Tá bom? Então eu vou pegar E aí eu consigo achar Usando o sufixo array O rank Qual que é Qual que é o próximo sufixo Né? Então esse é o sufixo Esse cara não necessariamente É o primeiro sufixo Essa é a parte importante Talvez aqui tenha uma porrada de a Então esse cara aqui Não necessariamente é o primeiro Por isso que eu preciso ter o rank E esse cara aqui Então aqui é a posição 0 do vetor E esse cara aqui Vai ser justamente O sufixo array Opa É Eu tô usando de p Ó Mudando a anotação Tá? Vamos parciar Por que que isso faz sentido É O sufixo que começa em 0 Eu quero a posição dele no sufixo array Eu ando 1 E esse cara é o próximo Tá? Então aí O que que isso quer dizer? Esse aqui eu vou chamar de j E aí É justamente O próximo sufixo Do sufixo array E aí O que que eu vou fazer? Eu vou sair comparando É a vida Eu vou pagar Então eu percorro Um a um Comparando Eles entre si Enquanto dá certo E aí Eu calculei o lcp Isso aqui me dá O lcp De P de 0 De rank de 0 Vai ser o h Que é esse h Que eu calculei aqui Tá bom? Então esse cara aqui Não tem jeito Eu vou calcular Eu vou percorrer E eu calculei Isso é o r Então Eu calculei aqui O meu h Eu percorri E eu Tá? É Eu vou fazer isso Para todos os carinhas Se eu só fizer Para todos os carinhas Vai dar quadrático Porque esse r O h Vai ser quadrático Só que O que que eu vou observar? E eu espero que vocês observem também Se não eu expliquei mal Quando eu já calculei aqui do 0 Vamos olhar para a posição 1 Tá? A posição 1 Vai ter todos esses caras Aqui Iguais E eu sei que essa posição Tipo Todas as posições que batem aqui com 1 Vão bater também Com esse cara aqui Tá? Então o que que eu falei? Existe um outro cara no vetor Que tem pelo menos h-1 Se h for maior que 0 Certo? Então Tem um outro cara no sufixo array Que tem pelo menos h-1 caracteres Iguais Com o carinha de rank O cara O sufixo da posição 1 Né? Então a posição 1 até o final Certo? Então o que que eu posso fazer? Quando eu for calcular Como eu já calculei do 0 Acabei de terminar de calcular Eu Se o h for maior que 0 Eu dou o h- E aí eu sei que eu só preciso começar A partir desse h Tá? Eu não preciso começar do 0 E só isso aí Já vai dar amortizado linear E aí eu vou botar o código aqui Pra gente poder Ver que fica amortizado linear mesmo Como que que tá amortizado? Hum? Ah, perfeito Tá? Então assim Você vê que a construção Não é tão diferente Eles só fixaram um jeito Que é bom Uma ordem boa Pra calcular E eles tão aproveitando Essa informação Tá? E aí vamos lá Então eu vou Vou apagar Esse também o casal Int h é igual a 0 For I é igual a 0 I menor que n E mais mais Tá? Aqui eu vou apagar Pelos detalhes Que eu não olhei Ali Então o primeiro detalhe O primeiro detalhe É o seguinte Pode não existir Esse string Certo? Se eu tiver Numa posição i Que for O último sufixo Não vai existir O próximo O que isso quer dizer? Quer dizer que o h Necessariamente é 0 Tá? Então eu já posso Tratar esse caso aqui Se O rank De i For N-1 Eu faço que O lcp Do rank De i É igual O h Que é igual a 0 É Isso aqui vai Vai mudar a análise amortizada Mas vamos Eu estou escrevendo justamente pra ifa Senão o que eu vou fazer? J é exatamente o próximo carinha Então é Isso aqui é válido por quê? Porque esse cara é menor Que n-1 Então se eu somar 1 ainda É uma posição válida Então posso pegar Certo? Aqui Eu faço Um belíssimo while Então enquanto a posição do i for válida Ou seja I mais h For menor do que n A posição do j For válida J mais h For menor do que n E Eles forem iguais Então eu vou falar o quê? Que s De i mais h For igual Igual A s De j Mais h Então enquanto isso aqui for verdade Eu faço H mais mais Tá? Que é justamente Eu começo do h Que já estava aproveitado Do caso anterior E eu só vou andando a partir dele Certo? Aqui é h E aqui é n Aqui é h também Isso tudo é h Então tá No final aqui Eu já calculei o lcp de r de i Então eu posso só guardar Lcp De r De i É igual a h E aqui se O h For maior que zero Eu faço h menos menos Para corrigir para a próxima interação Então tá aqui É o algoritmo do casai Para calcular O lcp É É o que eu falei Você já pode fazer isso aqui Sendo uma segtree E aí você consegue tirar Entre quaisquer pars rápidos E agora com o código Eu consigo argumentar De por que Que é amortizado linear Vamos lá A parte mais interna do código Que me ferra a complexidade É esse while Então eu quero limitar Quantas vezes Que eu posso dar H mais mais Tá bom? Primeira observação Sempre Caramba Deixa eu apagar direito Sempre é verdade H É menor Igual a n Tá? Deixa eu ver se eu vejo aqui Isso aqui vale sempre A outra coisa Quais são as outras modificações Que eu faço no h? São só duas É aqui E é aqui Eu não vou botar o ponto e vê Porque eu não botei o ponto e vê No lugar nenhum Então vamos lá Uma vez Eu faço H é igual a zero E n Menos uma vezes Eu faço H menos um Tá? E é justamente aqui Talvez eu não rode toda vez Mas é no máximo N menos uma vezes Então se eu quero limitar Quantas vezes o h sobe Isso aqui já é o suficiente Por que? É Ele diminui N menos uma vezes Então a E ele é zerado só uma vez Ele é sempre menor ou igual que n Então eu consigo no máximo subir ele Três n vezes Então o que pode acontecer? Eu subo ele até o n Eu zerei uma vez Eu subo ele até n menos um Eu dou vários menos menos E aí depois eu subo ele até n menos um de novo Né? Então esse é o pior caso Eu acho que talvez dê pra provar algo melhor Mas não precisa provar com tanto detalhe Isso aqui já garante que esse código é linear Então com o tempo linear e memória linear Você consegue calcular o lcp dado o suffix array Por que é garantido que a string que vai ter h menos um caracteres Com a string atual Em comum Vai ser a próxima do suffix array? Ah tá A pergunta foi Por que? Como que eu sei que esse h menos um Vai ser Ele tá relacionando a próxima string do suffix array? E a resposta é Eu não sei Tá? O que rolou é o seguinte Você comparou Esses carinhas aqui Então você achou um pedaço de tamanho h Né? Ah Como eu tô pensando Eu posso pensar Que é a primeira string, certo? E que eu basicamente joguei fora as coisas que eu já calculei Então eu andei aqui h Então a partir do i Eu andei h Quando eu comparei com j Tá? Então aqui é É Isso aqui evidencia Que o que? Que pro i mais um Tá É mais fraco o que eu provei A partir do i mais um Tem h menos um Em comum com alguém Tá? Então agora pensa no suffix array O suffix i menos I mais um Não necessariamente É O cara que tá próximo do j menos um Do j mais um Certo? Mas eles estão ordenados E eu sei que eles tem os Primeiros h menos um caracteres iguais Então potencialmente Tipo O i tá aqui O i mais um tá aqui Numa posição E o j mais um Tá depois Certo? Tem algumas pessoas aqui no meio Só que Justamente pelo argumento que a gente fez antes Do lcp Como eu sei que o lcp Entre esse cara e esse cara É pelo menos h menos um Eu sei que Todo mundo aqui Tem pelo menos tamanho h menos um Tá? Em particular Esse cara com o próximo Mas o i mais um pode ser o último dessa cadeia? Se o i mais um For o último Eu trato separado Isso aqui é justamente Se ele for o último cara Do suffix array Eu zero Ah, mas o último dessa cadeia De carinhas Que tem h menos um comum Não, não, então É que é sempre tipo Comum com quem? Entendeu? Então Aqui estão os caras ordenados E eles tem sufixos em comum É Vamos Então vou fazer Pensar o contrário Então vou pensar Imagina que tem um cara aqui Que tem tamanho Que digamos o Que você tem um cara aqui Que tem tamanho menor Tá? Isso aqui é impossível Ah, sim Isso eu entendi Não é possível que isso aconteça Tá Mas se eu for o i mais um É Eu estou no Na iésima string Aham Daí A iésima mais um string Vai ter h H menos um Caracteriza em comum Com algum string Isso Daí eu vejo a posição dessa Na i mais um Isso que é o rank Ah Não pode Não pode ser o anterior Ah Ah, não Não Ah, tá bom Talvez a sua string Seja a última É verdade Mas de qualquer maneira Mas mesmo se ela não for a última Mesmo se ela não for a última Pode ser que Alguma string que ela tem em comum Com a H menos um Caracteriza em comum Pode ser Seja anterior Anterior por exemplo A minha É Tá, vamos lá Então tem dois casos Eu estou olhando aqui Para Para o cara Que vem antes Ou para o cara Que vem depois Se vem depois Você concordou que vai dar certo Que é justamente Esse argumento do H Se vem antes Eu não me importo Porque o meu LCP Calcula justamente A posição i Com a i mais um Então eu só tenho que descobrir O tamanho do LCP Da string i mais um Com a i mais dois E a i da i mais um Com a i mais dois Por esse argumento Vai ser pelo menos H menos um Tá, então é justamente O lado que eu estou Eu não estou olhando Quem está para baixo Por construção Porque essa é a parte Que eu estou tratando Com uma segtria depois Faz sentido? Então É Eu acho que é isso O É Bom Então eu vou falar De alguns problemas Que vocês podem resolver Vai ter lista Tem bastante material Sobre isso É Estarão disponíveis A gente vai botar Os links aqui embaixo Ah, beleza Ah é Pergunta se o código Vai estar disponível Em algum lugar E a resposta foi sim É Eu nunca sei Para vocês Que estão aí no YouTube Vendo no futuro Se vocês ouvem as perguntas Então eu já estou pedindo Desculpa Se teve alguma pergunta Que eu só respondi E não repetir É Tá A primeira coisa Que a É Vale a pena Vocês olharem Se você procurar Stanford Comparative Programming Né Vocês vão achar Uma matéria deles Que eu Não anotei o número Tá Enfim Eles tem várias aulas Da matéria deles Sobre maratona de programação E a última aula É sobre strings Certo E aí justamente A última aula É a aula que me ensinou O algoritmo Que eu expliquei para vocês Eu até imprimi Para estudar Para a aula de hoje É É só que eu implemento Um pouco diferente Eles fazem o LCP Da construção NlogN Eu não Tipo No começo Que eu estudei com eles Eu usei aquilo Mas depois eu aprendi O Kavai Que é melhor Então por isso Que eu ensinei o Kavai Mas eles também É bem bom Porque É um PDF Com vários problemas Que eles resolveram E aí eles falam Em que prova Em que ano que caiu Então isso é muito legal É um material bom de olhar Se tudo der certo Vai ter um link aqui embaixo Teve também E aí fica um convite Para quem estiver assistindo E estiver treinando Nos últimos anos Teve uma prova recente Do leste europeu Ou da Ásia Que caiu um problema De suficiência No meu time A gente Discutiu Então se vocês acharem Esse problema Compartilha aí com a gente Comenta aí Comente Compartilhe Tudo de bom É Então assim Cai em problemas recentes E também tem alguns problemas Aqui eu anotei um problema Da NERC De 2007 Então assim Caiu faz 10 anos E caiu Ano retrasado Então é um assunto recorrente Podemos dizer assim Tá A primeira solução Direta O problema mais bobo Que você pode resolver Com o suffix array É fazer string matching É fazer string matching Tá Caramba Então você É o problema Que a gente vai compartilhar Na listinha É Do spoge Subprobe Certo Ele te dá Um stringão Um stringão S E ele te dá Depois Vários padrões PIs E ele quer Que você diga Se PI Tá ou não Tá em S Tá bom Tem a Tem várias soluções Pra isso Você pode Como são vários PIs O KMP Não é muito bom Porque justamente Você vai Você vai ter que Ficar construindo O KMP E procurando No S Toda vez Certo Então o que Que você pode Fazer Você pode Construir o suffix array E aí Com o suffix array Como são Sufixos ordenados É só você fazer Busca binária Então usando A busca binária Sem modificar Nada Você consegue Fazer o problema Passar Em tempo S S log S Mais P log S Tá Porque S log S É a construção P log S Por que Que você tá pagando P É a comparação Então a busca binária Vai fazer log Comparações E quando você tá Comparando com P Que é outro string Que você não pôde Precalcular Os ranks E tudo mais Você tem que fazer A comparação na Eve Tá É legal Tem formas De você fazer Isso aqui Só em tempo Só em tempo P E você justamente Usa o vetor LCP Só que Algo que eu nunca Precisei usar Eu achei mais confuso A explicação Do que útil Então eu não entrei Nos detalhes aqui E P log S Já fica uma solução Bem boa Passa no tempo Então Aqui é um primeiro problema É uma aplicação direta Um outro problema legal Envolve Tipo Vários desses problemas Envolve strings circulares Aqui o que eu trouxe Pra vocês É Esse problema também Aparece em várias variações Várias variações Distintas variações O que que é Você tem uma string Você considera Todos os sufixos circulares Então por exemplo Se você tiver A, B, C, D Quais são os sufixos circulares B, C, D, A C, D, A, B E D, A, B, C Tá E aí o que que ele pede Ele pede pra você pegar uma string E entre os sufixos circulares Você achar o lexicograficamente menor Tá Então é quase O que o sufixo array faz E aí o jeito de você sair do quase E transformar no que o sufixo array faz É você justamente pegar a string E copiar ela E colocar no final Tá E aí eu acho legal Que é justamente o exemplo Que cagava lá no começo Certo Então O que é interessante nesse caso É que o setter nem precisaria inventar moda Pra te ferrar Se você tentar usar o quicksort Pra ordenar os vetores E o problema estiver minimamente bem setado Pra ser Um pouquinho pesado Você já se ferra aqui Porque isso aqui já vai dar A N quadrada do log Certo Vocês colocaram o relógio Mas eu tô cego Não consigo ver Tá Uma outra coisa que também é fácil de você resolver Primeiro tem uma dica que eu vou dar Como eu falei no começo Sufix array e sufix tree são equivalentes Só que o sufix array é bem mais fácil de implementar A menos que você seja o i O i é maravilhoso Uma pessoa super inteligente Ele faz tudo muito bem Então se você é um relógio mortal Como eu Como boa parte da população Você vai achar o sufix array bem mais fácil de fazer E aí o que pode funcionar Pra resolver problema Você pode pensar Que você tem uma sufix tree E tentar só calcular o sufix array Tá Isso funciona relativamente bem Porque até se você parar pra pensar Se você tiver a A sufix tree é atrás do sufixo Certo E se você tiver ela E você fizer uma dfs nela O sufix array é justamente a ordem que você vai visitar as folhas Tá E aí isso é bacana por quê? Porque você tem uma relação Onde sub-árvores Ou sub-trice Do sufix array Da sufix tree Então é sub-árvores Porque é tree Certo Enfim Sub-árvores são sub-intervalos Então você consegue pensar direitinho Pra adaptar Que você começa no intervalo todo Que é a raiz da sua sub-árvore E cada vez que você vai andando Você vai diminuindo seu intervalo Dá pra fazer com busca binária Então você pode até simular Uma sufix tree com um sufix array Pagando um log a mais Então Mas já que você já paga log Pra construir Tudo bem Esse log a mais vai se esconder Então Se você tiver alguma solução Que envolve talvez uma pd Numa sufix tree É capaz Que você seja capaz De passar com um sufix array E tem alguns problemas Que sai muito mais simples Tá Um outro problema Que é interessante Eu tenho uma string enorme Tenho uma string E o que que eu quero Eu quero uma sub-string Que aparece Pelo menos k vezes E eu quero a maior Tá O que que é isso aqui Aqui Essas duas aplicações Você não precisou O lcp Só que o sufix array Dá certo Aqui você já vai precisar Porque o que que você faz Você calcula o sufix array E você sai Toda a string Que aparece Pelo sub-string Que aparece Pelo menos k vezes Vai estar Em pelo menos K Aí você tem que checar Qual que é o lcp Desse intervalo I I mais k E aí O intervalo I I mais k Que tiver o maior Vai ser justamente A maior Tá Então isso aqui é Se você não entendeu Muito bem Essa aplicação Pensa direitinho O que que o lcp Quer dizer É um sinal Que você não entendeu O que que é o lcp Tem um problema legal Também Esse aqui Eu já passei Esse problema Mas eu não achei No juiz Então se você achou Um problema Que é justamente isso Compartilha com a gente Talvez já esteja Na lista Porque a lista De exercícios Não fui só eu Que fiz Mas dos que eu procurei Eu não achei Eu não achei nenhum Que era só isso Então por favor Interaja com a gente Compartilhe Conte seus amigos Comente Curta Me manda um e-mail É Um outro problema legal Mas é legal Por outros motivos É um problema Do Timos Tá Vai tá O Timos Online Judge É um judge maravilhoso Os russos São super pica Por causa deles Desse judge Ou vice-versa Você que escolhe E esse problema O que que é É bem direto Se você viu a aula Você entendeu O que é o suffix array O que é o LCP Você consegue resolver Ele quer Para os vetores circulares Para as permutações circulares Achar o LCP médio Então para quaisquer Dois conceitos Você calcula o LCP E tira a média no final Tá Só que esse problema Ele é tight em memória Então ele só te dá 16 megabytes E ele te dá 1.5 segundos De uma máquina Que não é tão Então isso aqui É um bom problema Para você testar A sua implementação Então você vai lá Chega em casa Programa E vê se você consegue passar E aí você vê Se teu código está bacana Está limpo ou não Eu espero que O que eu ensinei Já esteja limpo bastante Mas Eu espero que O que eu ensinei Já esteja limpo bastante Mas eu não sei Vai de como você For implementar Às vezes você Sei lá Bota um sleep 10 No seu código Que eu não sei E tudo fica lerdo No Timos também Tem um outro problema E esse aí É o que caiu na NARC De 2007, 2008 Eu não sei O que eles querem dizer Por 2007, 2008 Claramente a prova Foi num ano só Não foi no ano novo Mas eu acho que eles Pensam em temporadas Que nem os americanos Enfim Pessoas do M-Série Norte São estranhas Às vezes Então caiu na NARC 2007, 2008 Mas eu gosto de imaginar Que eles estavam competindo Na NARC Na virada do ano E acho que Para qualquer maratonista Essa ideia não parece absurda Eu já passei um problema Às 11 horas Do dia de Natal E a L-Bacon E a L-Bacon Bacon Cipher Eu não lembro Eu acho que é assim Eu escrevi com um hino No meu papel Talvez eles tenham escrito Certo no papel E não aqui E a... É O que ele pede É o seguinte Ele te dá uma string E ele quer saber Quantas são distintas Eu não vou falar nada A única coisa Que eu vou dizer Para vocês é Vocês tem que passar Esse problema E se você não passar É porque você não entendeu O que é o LCP Tá bom? Então se você entender O que é o LCP Você consegue passar Esse problema E agora que eu estou olhando bem Eu acho que é ruim mesmo E tudo bem E é isso É o que eu tenho por hoje Muito obrigado